Pessoal o teste que eu fiz, né, com a cana, a cana, né, a cana tá aqui, eu cortei os gomos da cana Eu cortei o processo também, né, e vou colocar ele dentro de uma lata e nós vamos fazer um serviço maravilhoso com a cana, tá A cana também, pessoal, você pode usar ela com ornamental, tá, tá aqui nas outras, tá, muito bonito Você pode usar ela com ornamental, porque é muito lindo também, tá Só você cortar os gomos da cana e que ela brota com facilidade, tá bom Então tá aí, mais um vídeo pra você a respeito de uma novidade como fazer cana em ornamental Tá aqui, um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo